Uma receita que você nunca viu igual! Você gosta de chocolate? Você gosta de coxinha? Vem aprender essa delícia! Olá, eu sou Eliana Carvalho e para fazermos a nossa deliciosa coxinha de chocolate eu vou precisar de uma xícara de água e uma de leite, 4 colheres de manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 xícaras de trigo, chocolate nobre e para empanar farinha de rosca juntamente com 3 colheres de amido de milho. Vamos colocar para ferver o leite com a água, a manteiga, e o açúcar. Vamos esperar derreter a manteiga e o açúcar e já voltaremos com vocês. A nossa mistura já está fervendo, vou acrescentar o trigo de uma só vez. Por que você pegou o pano? Porque está quente a panela! Panela de cerâmica é ótima, mas tem esse problema, né? Assim, ela queima a mãozinha da avó. A nossa massa já está cozida, agora vou pôr na bancada para sovar. Já coloquei a nossa massa aqui na bancada, ela ainda está quente, mas já dá para ir sovando, mas vocês podem esperar um pouquinho se não tiver muita prática para esfriar. Essa é a técnica da sova da avó. Dando mais uma sovada para ela estirar um pouquinho para a gente recear com chocolate, senão o chocolate derrete antes da hora. Lembrando para vocês que eu estou usando o chocolate nobre, meio amargo. Vocês podem usar o chocolate da sua preferência. Vou deixar esfriar um pouco e já volto com vocês. A nossa massa já está sovada e já está fria. Vou modelar as nossas coxinhas. Pego uma porção, abro, ponho o chocolate e vamos fechar. Pego uma porção de massa, abro, coloco o chocolate e fecho. Mais uma porção, abre, um pedaço de chocolate, fechamos. agora vamos empanar as nossas coxinhas. Passo na água e na farinha de rosca. sempre usando uma mão para não sujar a nossa farinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ainda bem deixa aquele like para nos dar uma força. Para você estar curtindo sempre uma deliciosa receita. E agora vamos fritar as nossas coxinhas. Coxinha de chocolate? Mãe, de onde você tirou essa ideia? É uma ideia para fazer para as criançadas agora nas férias, para quem gosta de chocolate, para fazer uma coisa diferente. Receita bem light, né? Bem light, com certeza. Nossa coxinha já está dourada, vamos tirar e pôr num papel. Já fritamos, ficou pronta a nossa deliciosa coxinha e o João vai provar e ver se aprova. Não tenho nada a ver com a escolha dessa receita, viu? Eu até era contra, assim, não pensei, não, será, será? Vamos ver. Bonita está, hein? Vamos abrir uma aqui primeiro para ver. Chocolatinho. Olha só, chique. Vamos provar. Cuidado, porque está quente. Nossa. Muito bom, confesso que eu tinha minhas dúvidas nessa mistura, mas ficou muito bom. Mas eu não tenho dúvidas naquilo que eu faço. Muito bom. Coxinha de chocolate, receita bem diferente aqui, da avó Eliana. Se você gostou, se inscreva no canal para continuar acompanhando as receitas da avó Eliana aqui, né mãe? Exatamente. Não esquece de dar aquele like. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.